Google Apps é um pacote de ferramentas web que inclui o Gmail for Business, o Google Agenda, o Google Docs, o Google Sites e outros aplicativos que o ajudam a gerenciar a sua empresa de maneira produtiva e eficiente. Onde quer que você esteja, seus arquivos e informações importantes sempre estarão disponíveis. O tempo das ferramentas, downloads e upgrades caros ficou para trás. Você acessa o Google Apps na internet e suas ferramentas de negócios estão sempre atualizadas. O Gmail fornece e-mail profissional e personalizado para a sua empresa. Cada funcionário recebe um e-mail com suaempresa.com. As mensagens enviadas são mais profissionais e você cria sua identidade com os clientes. O Gmail possui funções para ajudá-lo a ganhar tempo e se organizar. Você pode procurar e-mails com a pesquisa do Google, pode marcar com estrela e organizar mensagens com marcadores, que são como pastas para melhor controlar as mensagens importantes. O filtro de spam do Gmail, líder do setor, mantém a caixa de entrada limpa. Com 25 GB de armazenamento por pessoa, você nunca terá que se preocupar em excluir e-mails. Afinal, o Gmail é mais do que um e-mail. Mensagens instantâneas, bate-papo com áudio e vídeo e até ligações direto do Gmail. Em um só lugar, você tem tudo para se comunicar e trabalhar com mais pessoas. O Google Agenda ajuda você a ganhar tempo e energia com uma solução de agenda rápida, intuitiva e fácil de usar. Marcar uma reunião com várias pessoas pode ser difícil. Com o Google Agenda, você pode sobrepor e visualizar a agenda de seus colegas de trabalho para encontrar um horário bom. Você e seus colegas podem criar agendas de grupos para compartilhar, editar e adicionar eventos à mesma agenda e se manter atualizados. Crie eventos particulares, compartilhe com pessoas e grupos, gerencie as opções para compartilhar de forma pública ou particular. O Google Docs tem documentos online, planilhas, apresentações e formulários. É fácil criar, enviar e editar documentos online e compartilhá-los. Compartilhe com colegas, equipes e até pessoas de fora da empresa. É fácil alterar e gerenciar suas configurações de privacidade. Com a colaboração em tempo real, você e seus colegas podem trabalhar juntos, no mesmo documento, ao mesmo tempo, e visualizar as alterações feitas em tempo real. Comente e discuta do lado direito do documento, como se você estivesse na mesma sala que seus colegas. Isso significa que você não tem que se preocupar com várias versões do mesmo documento espalhadas por aí. Todos acessam a versão mais atualizada o tempo todo. E versões antigas são arquivadas no histórico de revisões. Envie e armazene arquivos em outros formatos com o Google Docs. É como se fosse seu armário de arquivos. Você pode usá-lo para guardar fotos, PDFs e vídeos para ver direto no Google Apps. O Google Sites permite criar sites facilmente, para você organizar e compartilhar dados empresariais. Centralize documentos importantes, agendas e recursos numa rede interna da empresa. Ou organize as equipes no site de um projeto, com recursos e informações de contato. Criar um site não requer nenhum conhecimento de códigos HTML. É como editar um documento. Gmail, Agenda, Docs e Sites completam o núcleo do pacote Google Apps, que custa apenas 5 dólares por usuário por mês. São 5 dólares por muita produtividade. Veja você mesmo! Registre-se para testar por 30 dias grátis e use o Google Apps for Business hoje. Registre-se para testar por 30 dias grátis e use o Google Apps for Business.